Música Eu acho que tendo essa experiência de vir ver, ver como é que é a aula, ver como é que é a faculdade, quem que tá aqui dentro, faz tu ver que, cara, tá, é pra isso que eu nasci, é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Música O que a SPM tá fazendo de, tipo, mostrar o caminho, mostrar que não é só um diploma, e sim botar no mercado tudo isso, eu acho que, tipo, ajuda a pessoa a situar que é uma escolha muito importante pra vida dela. Quando eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu decidi vir no aluno por um dia pra ter certeza mesmo, e eu tô adorando. Eu achei muito divertido e também muito carinhoso, sabe, a forma como eles tratam a gente, tudo que eles estão preparando, dá pra ver que pensam muito no estudante, assim, também, sabe, e fazer a gente se sentir acolhido, isso é importante. Música Música